Olá mamães, aqui é o professor Fernando da patinação e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco do andamento das nossas aulas e um vídeo especial de dia das mães. Sintam-se todos abraçados, mesmo que de forma virtual. Feliz dia das mães! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar É saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar E eu desde o primeiro dia Tão pequena já soube quem te podia confiar Oi mãe, feliz dia das mães Feliz dia das mães Tchau Mãe, te amo, feliz dia das mães Divide o chocolate comigo Feliz dia das mães, eu te amo muito, é preciosa Oi mãe, feliz dia das mães Beijo, te amo Oi mãe, feliz dia das mães, te amo Feliz dia das mães, mãe, beijo, tchau Feliz dia das mães, adiantado Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu vou dividir o chocolate comigo Quando eu chego em casa Mãe, feliz dia das mães, de melhores Mãe, feliz dia das mães, eu te amo muito Mãe, feliz dia das mães, espero que você goste do que você Mãe, feliz dia das mães Mãe, feliz dia das mães Te amo Oi mãe, feliz dia das mães, tenha um ótimo dia Oi mãe, tudo bem? Então, feliz dia das mães, um beijo pra ti E eu sou melhor que a Valentina Oi mãe, feliz dia das mães, eu te amo Oi mãe, feliz dia das mães, beijo Oi mãe, feliz dia, te amo Oi mãe, tudo bem? Feliz dia das mães, beijo Oi mãe, feliz dia das mães Feliz dia mãe, te amo Oi mãe, feliz dia das mães, a gente te ama Oi mãe, feliz dia das mães, te amo Oi tia Tati, tudo bem? Feliz dia das mães, um beijo pra ti E aproveita o seu dia. Oi, mãe. Eu te amo. Oi, mãe. Estou passando aqui diretamente do treino para te desejar um feliz dia das mães. Estou com muitas saudades e espero estar logo perto de ti. Beijo, te amo. Feliz dia das mães. 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 Mãe é mãe, amor pra sempre Mãe drasta é presente que chega de repente Bisa mãe é mãe com três gerações de histórias pra contar Irmã é quem já sabe cuidar, mas ainda gosta de brincar Multimãe é uma só, com multicolos Mãe-mãe são dois colos de mãe, numa família só Os formatos mudam, o amor não Toda relação é um presente Mãe-mãe são dois colos Mãe-mãe são dois colos Mãe-mãe são dois colos